O Circuito UFC Arte da Universidade Federal do Ceará apresentou a exposição dos projetos Bolsa Arte, Moda e Design, o grupo de violoncelos da UFC, o coral do Centro de Humanidades, a Camerata de Cordas e Banda Sinfônica da UFC. Música Todos os grupos se apresentaram nos Jardins da Reitoria da Universidade Federal do Ceará. Música 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 O magnífico reitor Henrique Campos falou a nossa reportagem. Olha, acho que é um dos momentos mais ricos da nossa universidade, porque ele inclui uma gama importante dos nossos cursos na área de artes. Ele permite a expressão artística dos nossos alunos, a criatividade e congrega toda uma comunidade que, na verdade, se deleiteia com esse trabalho. A gente sai do dia a dia duro da universidade para vir para um momento tão rico como esse, onde a gente tem a música, a gente tem o canto, a gente tem o design, a gente tem as várias expressões artísticas aqui representadas e isso torna a universidade muito mais rica. Música E eu acho que é a vida de todos nós mais felizes. Música Após as apresentações, professores e alunos também deram suas impressões sobre o evento. Música E realmente é um momento muito especial para a Camerata. A Camerata é um grupo musical muito novo dentro da universidade. Nós iniciamos as atividades em março, então é quase um grupo recém-nascido. E é uma honra, é um prazer poder integrar esse Circuito Arte que tem exposições e concertos tão importantes. Para os alunos está sendo um momento muito importante do seu aprendizado, porque é na apresentação artística que o aluno entende o valor da técnica que aprende na sala de aula, onde ele deve aplicar, como ele deve fazer. Então esse é um momento realmente muito importante para todos nós. Então hoje a gente está especialmente feliz. Acho que mais do que da outra vez, porque a gente tocou com um grupo novo, que é a Camerata de Cordas. É um grupo de base da universidade, do curso de música, que conta com alunos que realmente começaram faz muito pouco tempo. E o resultado de um semestre foi... não tenho nem palavras, sensacional. E o grande mérito da professora Liu, que foi quem puxou todo mundo, os alunos e também os professores, eu e o professor Jaderson, foi ela que está no comando. A gente ajudou, contribuímos, mas ela que encabeçou a ideia toda e deu super certo. Eu acho que foi o principal motivo de eu ter ficado tão feliz foi a Camerata. O grupo de Valoncelos também, que sou eu que coordeno, fiquei também bastante feliz de ter tocado, o espaço aqui é lindo. Apesar de ser ao ar livre, não é o ambiente mais adequado para a gente tocar, mas foi super legal, super bonito aqui. Que agradável. Bom, o dia de hoje, né, foi especial para mim, eu pude lavar a minha alma, porque foi a minha primeira apresentação como baterista de uma banda sinfônica. E deu tudo certo, correu tudo perfeitamente, do jeito que todo mundo imaginou, do jeito que a gente ensaiou e da perspectiva que a gente tinha desde antes. Foi muito prazeroso o dia de hoje. Bom, hoje nós tivemos aqui uma apresentação que faz parte do Circuito Arte da UFC, que é promovido pela Seculti Arte. E hoje nós tivemos alguns grupos vinculados ao curso de licenciatura em música da UFC. Entre eles, o grupo de violoncelos da UFC, a Camerata de Cordas, tivemos, por fim, a Banda Sinfônica e no final uma união desses grupos. Também tivemos o coral do Centro de Humanidades, que não é vinculado diretamente ao curso de licenciatura, mas é regido por um dos nossos alunos. Então, o curso de licenciatura em música esteve muito presente aqui. E outras atividades, da moda, enfim. Mas, nesse dia, então, foi muito significativo pra nós. Nós estamos aí, nesse ano, completando dez anos do curso de licenciatura em música da UFC. E essas promoções, essas grandes uniões de grupos, isso é muito significativo pra nós. Significa que o nosso trabalho, de alguma forma, está se ampliando e a gente está alcançando o público, que é o nosso interesse principal. A formação e o resultado disso servir ao público como produto artístico, enfim, de qualidade. A formação e a gente está alcançando o público, que é o nosso interesse principal. A formação e a gente está alcançando o público, que é o nosso interesse principal. A formação e a gente está alcançando o público, que é o nosso interesse principal. A formação e a gente está alcançando o público, que é o nosso interesse principal. Obrigado.